Tô tentando ajeitar aqui, ó, vou pegar uma cueca Vou botar uma cueca aqui embaixo porque o meu tripé quebrou e eu acabei de comprar um e só vai chegar quinta-feira Tá muito torto Agora sim, tá, querida? Tá um pouco ruim a iluminação, mas vai dar certo Com certeza Eu vou ficar desse lado e aqui do lado vai aparecer os vídeos que eu estou reagindo Então bora lá, galera Deixa eu botar aqui a gravação de tela, né, pra funcionar Ó, eu vou começar pelos vídeos mais antigos, aí eu vou vir subindo, subindo, subindo E os mais atuais de dança, tá bom, gente? Bora lá Já peguei uma aqui com o Robson Vamos ver, gente, as canelinhas do Gente, que cabarece Misericórdia, ela dançando lá com o rabo seco Aí depois veio o outro Aí depois chegou mais um de máscara Ele empurrou e tirou a máscara e... Ih, Jesus Esse aqui é mais antigo Esse aqui é mais antigo Aí vamos ver o próximo O próximo já tem todo um figurino do Hit Dance Já é uma coisa mais elaborada Tem até uns bonézinhos igual esse aqui, ó Meu Deus Não, eu vou ver de novo esse Eu juro que ela tá aí na costa e o Vitor Não, nada a ver, irmão Meu Deus do céu Eu lembro que esse vídeo passou na mel foi eu Fiquei, meu Deus do céu Como é que a pessoa consegue fazer isso? Aí eu fui tentar fazer Tá, queim meu... No chão, gente Olha de novo Eu acho que eles ensaiaram isso aqui umas 40 vezes Porque não é possível Olha isso, ficou muito bom Ó Ainda girou por cima da menina aí E agora Nossa, muito bom Muito bom, né, Slink? Uma nota Gente, ele tá dormindo E eu tô incomodando Eu quero dormir O próximo também é um pouco antigo Dá pra ver assim pelo batom preto Quem usa batom preto? Ou é batom marrom? Não sei É um pouco antigo E ela não tava com cabelo rosa, gente Esse cabelo aqui rosa Não tava E tá com figurinha também de fit dance Bora ver como é que é Eu lembro que eu danci essa música aqui também na mansão Gente, meu Deus Essa música é muito difícil Porque tem que ter sincronização Coisa que eu não tenho um coração Nossa, mas ficou muito bom Ela dança na cara de pau E no final eles se engancharam um pouco, ó Ele deu uma sarradinha de leve Olha aí o final Olha o final Eita menino Deu uma sarrada na mulher Esse daqui, gente Eu acho que ela fica muito diferente Sem o cabelo rosa Eu acho que o cabelo rosa é tipo assim O cabelo rosa Aí aqui ela não tá de cabelo rosa Ela tá com umas mechas mais claras aqui Ela tá um pouco diferente Mas agora vamos ver a dança Porque eu tô aqui pra reagir a dança Eu não tô pra reagir a pessoa É a dança Olha pra mim Joga o cabelo Pra você ter medo Só em ter sabe Saber o gosto do seu beijo Eu tô passando Gente, eu tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Tô passando, tô passando mal Saber o gosto do seu Essa menina é louca Era bom se eu tivesse dado um beijo no final, né? É sim Ia ficar melhor Deixa eu ver de novo Parece uma bestada velha vendo O povo parece que nunca vi gente se beijando Mas eu vou ver de novo Ó, agora, agora Deixa de se safar Meu Deus do céu Para maiores Link, você não pode ver Você tá com os olhos Vixe Maria Quebrei o resto do tripé Esse próximo vídeo Ela já está com as suas mechas Pink, entendeu? Rosa E eu acho que tem um mosquito atrás dela Bota aí 3, 2, 1 Misericórdia Essa música é muito boa Soco, bate, soco, vira Aí vem um mosquito aqui atrás dela Ela pega um mosquito na mão Depois joga um mosquito Eita, mosquitão Bora ver de novo A hora de malvada Olha o mosquito Eita, o João Rô O que não tá achando que ela é fraca? Olha o meu mosquito Pega o mosquito Joga o mosquito pra cima Era bom se o drone estivesse gravando E aí ia pegar duas imagens Ela aqui com soco, soco, bate, bate E o soco, soco aqui em cima Pegando mosquita A última vez que eu fui pegar esse mosquito Aí quase que ele arrancou minha cabeça Me cago de medo de drone, gente Deus me livre, Deus me livre Tipo assim Eu só tô acostumada a ver os vídeos dela No dia a dia, normal Mostrando a casa, as coisas Que aí quando eu vejo um vídeo dela biscoitando Eu fico assim Gente, é a mesma pessoa? Pois é, minha filha Agora vamos ver o vídeo dela biscoitando Assim, sensualizando Assim, biscoitando Sabe? Bora ver Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Já tá pegando fogo É, deixa eu ver Mãe, amém Você me dá muito calor Gente Meu, nem meu celular aguento a pressão Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Já tá pegando fogo É, deixa eu ver Eu não sei biscoitar Eu não sei biscoitar Vou tentar fazer aqui um vídeo biscoitando Tá, tá pegando fogo Eu não sei fazer isso Ai, ai Parece que tá dando câimbra na boca Meu cabelo tá horroroso Deixa eu passar uma pentezinha aqui Pronto Meu cabelo tá sujo Ficou menos mal Agora, gente Esse vídeo aqui é o mais recente Que eu peguei É mais de agora Da atualidade Final de 2023 E assim Ela tá toda de rosa Cabelo rosa Brusa rosa Short rosa Batom rosa Ela botou até um efeito rosa Ela tá a própria Barbie Bora ver aqui Eu vou botar aqui do lado E se a música também ficar cortando Ou a música estiver diferente É por conta de direitos autorais Então me entendam Tá bom? Então bora lá 3, 2, 1 Tá com cacete Dentro da Hilux Ela não me sentiu Tudo, tudo Lito e barco Ela é lua O pó torrando O pó torrando Dentro da Hilux Ah! Dentro da Hilux E mostra uma BMW Tudo burrice Me filha se eu fosse fazer Dentro da Xport Gente, ela fez dentro da Hilux Mostrando a BMW Nossa, ela combina muito Com esse cabelo rosa Ficou muito top E pra finalizar esse vídeo, gente É a música do Paiva Que estourou agora Da galopada de estrela Essa também eu fiz, gente Só que eu faço uma redancinha Lá no Instagram, né? Porque no TikTok Eu não tenho uma desenvoltura E no Instagram também não tem Mas eu posto Tá com cacete, menina E ela tá com uma roupa Cheia de franja Gostei dessa No final ela vai dançar Tá achando que ela é fraca? Na caval Gada A bicha Cigarante Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar aquele like Se inscrever no canal E também Comentem aí Com a pessoa que vocês querem Que eu reaja Vocês pediram a Natália Valente Eu já reagi A Emily Vocês pediram Já reagi Quem será a próxima pessoa A próxima pessoa Que você quer que eu reaja Deixa aqui nos comentários Tá bom? É isso Um super beijo E até 2024 Tchau Tô brincando, gente Eu vou voltar Eu não sei quando Mas eu vou voltar Tchau